Salve, rapaziada! Como vocês estão, velho? Suavidade? Seguinte, tempos em tempos, eu faço o desafio de três pontos aqui, certo? Pra eu medir a minha média no arremesso de três pontos, certo? A regularidade do homem. Então, como vocês viram no título aí, eu vou arremessar cem bolas de três pra ver qual que vai ser minha porcentagem. E hoje eu trouxe ele aqui, ele. Let's go. Que está fazendo uns treinos no YouTube. Pesado. Se você ainda não acompanha, você tá moscando. Vai lá, vai lá. Certo? Se envolve nos meus treinos. Gui Maison, a.k.a. Sensei. E aí? O que você tem a me dizer? Pai, eu quero 70% de aproveitamento. 70? 70 de três. 70, mano. 70. 70. Eu não lembro quanto eu fiz na primeira. Eu acho que na primeira eu fiz mais de 50. A segunda eu fui, tipo, péssimo, comparado à primeira. Mas eu quero que você faça isso pra eu não ficar correndo. Vou ficar só aqui, ó. Ah, entendi. É, você vai correr um pouquinho, mano. Eu trouxe você hoje aqui pra fazer um cardiozinho e tal. Vai sair um treino meu, lá no canal desse cara aqui, certo? Eu não sei se você já saiu, se vai sair, mas você vai lá e assiste. Fala. Se não estiver lá ainda, você se inscreve e ativa a notificação que uma hora vai sair. E vai sair o desafio dos inscritos em breve. Não sei se já saiu também, agora eu não lembro a ordem. E a gente vai fazer junto. Vamos fazer um treino de passo, armador? Bora. Gostei. Gostei. Treino de passo pra armadores, tá? Eu gosto de... Os armadores acham que tem que fazer igual os caras, 70 pontos agora. Ah, não. Eu sou um armador raiz. Raiz CP3. 15, 15 assistentes por jogo e 2 pontos. Leitura. Entendeu? A gente vai tocar nesse assunto, um bagulho que eu nunca falei. O pessoal quer treino pra armador, quer treino pra ala, quer treino pra aquilo, quer treino pra isso. Só que o pessoal quer treinar pra fazer pontos, né, mano? Então, nem todo armador tem essa obrigação de fazer todos os pontos, assim, digamos assim, né? Sim, sim. A obrigação é o quê? Organizar o time. Exatamente. Organizar o time. Então, se você é o cara que consegue fazer o atleta jogar com e sem bola, e você jogar com e sem bola, você é um ótimo armador, tá ligado? E é isso. E aí? Se embora agora? Vamos ver como é que tá esse chute de 3 aí? Então é isso. 60%. Deixa o like, se inscreve aí no canal e let's ir embora. Arrasta pra cima. Rapaziada, esqueci de explicar. Eu vou fazer sem chute, certo? Vão ser 10 daqui, 10 ali do X, 10 do meio, 10 do X do outro lado e 10 da zona morta. Depois vai dar 50. A gente vai medir aí a... Porcentagem. A porcentagem. Volta. Depois a gente vai voltar. Fechou? Let's go. Valendo. Nossa! Mano, eu jurei que ia dar canto da tabela. Correguiu, correguiu, correguiu. Quase o 2. Ah! Ah! Errei. Ah! Porra! 10 trechos. Oh, damn! Quase foi 1 erna. Quase foi 1 erna. Aqui é mais forte. Ah! Nossa! 5, 1. Ah! 8, 2. Esse lado é difícil, né, mano? Ah! Ah! 3, 4, 5, 1. 7, 3. Calibro. 8, 4. Ah! Ah! Vai, cinquentinha. Que é isso? Ah! Boa! Boa! 6, 2. Uh! 8, 4. 9, 5. Ah! Essa plantinha. aqui é mais fraco. Cansou o braço? Um pouquinho. Vem. Foi! 3, 2. Ah! 7, 4. Nossa, esse foi no cansaço. É, pesou o braço. 9, 5. Vamos, 60inha, 60inha. Bora! Você não viu, né? Desculpa, cara. Tá com os braços tão pesados aqui no Kizlemy e cumprimento aqui, ó. Você lembra mais ou menos? Sempre nessa hora, mano, eu erro a matemática, eu erro conta, esqueço de tudo. Não, é sempre assim. Teve uma vez que eu fiz uma conta muito burra. Tipo assim, eu falei, ah, aqui é 4, aqui eu fiz 3, aqui eu fiz 2. Acho que eu fiz 20. Eu fiz isso. Fiz isso, tá ligado? Deu, vai, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 7. Ó as contas. Mano, vai tá aí, vai tá aí, vai tá aí. A Nazaré. Mas o que você achou da performance? Horrível. Zoada, né? Vamos pra uns outros 50. Agora ele já calibrou, Fih. Agora... O bracinho tá daquele jeito, velho. Tamo gravando um vale no sol de 55 graus. Isso aí, louco. Vai, vai. Aí, ó. Nossa, o braço tá pesado agora, velho. Agora pisou. Olha aí. Isso. Nossa, Paul George. O Paul George vem no seu vídeo. Vai, bora. Boa. 5, 1. Ah! Último aqui. Três acertos. Let's go. Bem. Nossa, aqui tem que ser forte. Uh! Nossa, a bola bateu na minha cara, velho. Errei. 4, 1. Nossa senhora. Acabou a magia. Let's go, let's go. Caiu. Ah, caralho. 9, 2. Isso aqui foi ruim. Pô, após aqui o braço ele pesa de verdade, né, mano? Foi horrível. 5, 1. Nossa, o arremesso tá saindo todo torto. Bem. 7, 2. Ah, mano. O que que é isso? Nossa. Caralho, 3, velho. O que é isso? O que que é isso? Ei. Cantei a bola, hein? Amassa. Cai, cai. Aê. Finalmente. Caralho. 2, 1. Ó, 3, 2. Caiu, já era. Meu braço tá pesado de passar a bola, velho. Imagina ele que tá arremessando. Ei. Nossa. Meia, meia, meia. Tem que imitar agora, hein? 1. Ó, já começou. Ah. Nossa. Esse foi totalmente do cansado. 4, 1. Foi melhor que a primeira? Mano. Nossa. Meu braço pesou de... Nossa, amor. Pesou de costa agora. Só pra fechar aqui. Nossa. Aqui, o braço pesou aqui, mano. Cara, ainda tentei salvar nessa aqui. Observação, ó. Achei que era impressão minha, só que, mano, tá bem mais longe que o normal isso aqui. E muda, mano. Você tá arremessando da zona morta é uma coisa. Aqui é outra coisa. Muda muito a... Tá distante. Muda também que, tipo, das outras duas vezes que eu fiz, eu tava sempre treinando no começo. A minha atividade é diferente. Agora eu tô só rachando. É diferente, é diferente. Quando você parar pra treinar, arremessar é diferente. Então é isso, mano. Valeu a presença aí, novamente. Eu te agradeço. Rapaziada, se inscreve no canal do Mano lá, certo? Vários treinos, tutoriais lá, tudo que você quiser com o meu show de basquete. O cara tá fazendo lá, certo? E é isso. Falou. Faz como treinar? Treinar, né? Treinar.